Música As redes sociais e iniciativas como essa O problema, me parece, e tem a ver com o que estamos conversando aqui É que o ninja aparece na contramão Ou com uma alternativa para ser melhor do que nós outros haciamos Sim O problema é que nós outros que somos periodistas profissionais A gente recebe plata para tratar exclusivamente de captação de informação e transmiti-la Infelizmente, me compreende? Infelizmente, o que significa? Sim, todavia, os produtores de conteúdo das redes sociais Não se pode, todavia, trabalhar exclusivamente com captação de informação Com elementos ficcionais, pero centrado Focado em realidade Cidade de Deus e Pichote, além do mais fraco Os dois, me parece, tem muito forte carga da realidade Naturalmente, com a licença poética do diretor do CIN Claro, os comunicadores também são importantes Mas é o reportero responsável pelo contenido Certo? Sem reportero, o contenido se imputa para o lado que você quiseres Depende da sua ideologia, da sua tendência, dos seus preconceitos Então, preferência religiosa, preferência de sexualidade Tudo é possível Me parece que o reportero é uma profissão É um futuro pela necessidade de produção de contenidos isentos Isentos Mas aí, só para encerrar Normalmente, poderia fazer isto sem passar pelo risco Mas, não passar pelo risco Significaria ignorar o povo palestino no conflito No Brasil, nós outros convivemos muito bem com palestinos e com israelenses Como pode fazer um trabalho sem contemplar um dos lados do conflito? E nesse caso, o lado mais rápido, lá no palestino Seria não cumprir com a tarefa que se espera de um reportero Ou cumpridor das suas obrigações profissionais Muito obrigado pela atenção de vocês Muito obrigado Obrigado